O ministro Luiz Fux arquivou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do tenente coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Cláudio Luiz Silva de Oliveira. Ele foi denunciado à justiça como possível mandante do assassinato da juíza Patrícia Scioli em agosto de 2011. No habeas corpus, a defesa pretendia que o tenente coronel da Polícia Militar fosse transferido do presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para o complexo prisional de Banguú, no Rio de Janeiro. No pedido, os advogados informaram que a ida do policial para Campo Grande foi por solicitação do Ministério Público e por um período de apenas seis meses. A defesa do tenente coronel, Cláudio Luiz Silva de Oliveira, também chegou a pedir prisão especial, conforme o Estatuto da Corporação e em respeito ao Código de Processo Penal. O ministro do Supremo, Luiz Fux, decidiu arquivar o pedido. Para o ministro, o mesmo processo ainda está em tramitação no Superior Tribunal de Justiça e, dessa forma, não é possível a análise do habeas corpus pela Suprema Corte. O entendimento de Luiz Fux foi com base na súmula 691 do STF. Assim, o tenente coronel da PM do Rio de Janeiro, acusado de mandar matar a juíza Patrícia Scioli, vai permanecer preso no complexo de Campo Grande. Ela foi morta numa emboscada quando chegava em casa e foi atingida por 21 tiros.